Ora meus amigos, então agora, a meu pedido, depois de muita insistência, é verdade, temos aqui o Sr. Lionel. O Sr. Lionel também é uma das pessoas que faz também parte da minha infância, porque como vocês todos sabem, eu fui aluno da Celeste Costa e a Celeste Costa é uma grande amiga aqui do Sr. Lionel. E ele, o Sr. Lionel, faz umas coisas aqui à sua maneira, que é espetacular. E houve um colega meu, que é aquele da música a gostar dela própria, a música portuguesa a gostar dela própria, foi fazer uns vídeos aí para o campo com o Sr. Lionel, onde ele gravou uma lenga-lenga por causa dos nomes das mulheres. Ora, até aí não é que eu às vezes vou ir pelos caminhos, faço algumas viagens sozinho, então o que é que eu meto logo a ouvir? O Sr. Lionel, que eu adoro ouvir, a cantar, a contar, não sei bem como é que é, cantar ou cantar, em cantar, é poesia, com o nome das mulheres. Uma grandiosa salva de palmas para o Sr. Lionel, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, fica aqui a registrar. Sr. Lionel, chegue-lhe a roupa, força. Muito obrigado, fora-me que boa noite, foi a pedido deste rapaz, mas ele já não gosta de ir aos palcos, porque estou velho, os velhos só fazem a má figura. E até porque nunca ganhei um destão com as minhas brincadeiras, tem-me dado é muito prejuízo. Se eu fosse fazer contas, eu tinha que ter gasto, com as brincadeiras que tenho feito, não fujia à falência porque eu trabalho 16 horas por dia, se trabalhasse só oito já tinha ido à vida. Mas a pedido dele vou dizer esta lenga-lenga, que isto é uma poesia, que eu fiz com 120 nomes de mulheres, portanto, vou dedicar a todas as mulheres e meninas que se encontram neste recinto. Portanto, é assim. Para Balbina, Perpétua e Rosa, Justa, Paula e Natalina, Joana, Augusto e Palmira, Nélia, Iria e Justina, Adelina, Bárbara e Conceição, José, Liga, Gaudência e Isa, Manuela, Leonor e Marisa, Andréa, Sandra e Encarnação, Estudos, Glória e Assunção, Adriana, Erolíndia e Graciosa, Ana, Maria e Preciosa, Florbella, Camarina e Lucinda, Fátima, Rosário e Florinda, Balbina, Perpétua e Rosa, Filipe, Alice e Vanda, Jacinta, Julieta e Adília, Jovenália, Noêmia e Marília, Inácia, Leto e Fernanda, Vitória e Ircília e Orlanda, Lourdes, Celeste e Ernestina, Gracinda, Hilda e Isa Alpina, Irene, Diviz e Natália, Natércia, Antónia e Amália e Justa, Paula e Natalina, Constança, Vanessa e Domitília, Francisca, Treze e Sofia, Neuza, Estela e Ilia, Libertado, Ofélia e Emília, Nádia, Suzeli e Otília, Daniela, Dini e Alzira, Elete, Graça e Ilvira, Célia, Carla e Simone, Luzia, Lúcia e Ivone, Joana, Augusto e Palmira, Otávia e Isaúndia e Matilde, Liliana, Custódia e Creminda, Luísa, Cremilde e Rosinda, Suzana, Marci e Natilde, Marta, Soraya e Bonilde, Olivia e José e Cristina, Odete, Cláudia e Diamantina, Graciado, Cristiano e Lucília, Gima, Carlota e Cecília, Nélia, Iria e Justina e já está. Muito obrigado. Pronto, tal e vós, tu rapaz, vem. Mais qualquer coisinha, vá. Mais qualquer coisinha, tu a estragar o pai, é por isso que eu não gosto de vir para estas coisas. Não está nada a estragar. É só por causa disso que eu não gosto de vir para os padres, porque depois já há pessoas que gostam, basta em 100, em 99 que gostam, uma que não goste, essa põe-me à fama muito mais que as outras 99 que gostam. É que um cão que vai passando, vai mordando tudo. Portanto, há pessoas que gostam de terem um pássaro numa gaiola. Eu, por acaso, é um ratinho, é um ratinho, mas o ratinho vai dando um bocado, é da minha idade? E então é assim, eu tenho possuído um ratinho, que tem um buraco fureiro, mas se escondia lá em três meses, que agora, num ano inteiro. Era muito resfriado, escondia-se num buraquinho, estava lá tão quentinho, que até ficava suave. saía para fora molhado, daquela goxinha de mato, enrolava-se dentro do facto, esperando por um novo talento, e para curtir um bom momento, eu tenho possuído um ratinho. Quando estava mais gordinho, é quando se queria agasalhar, não tinha receita de entrar, estava prático no caminho, mas depois ficava tão magrinho, ao meu belo companheiro, nunca precisou de médico, nem enfermeiro, é uma sorte que tem tido, e não tem medo de não se dar escondido, porque tem um buraco fureiro. Ainda se meteu em buracos, aonde nem lhe pertencia, mas apanhou também o medo um dia, que ficou com os pulmões mais fracos, porque me tem-se em esconderijos milhacos, que não pôde lá voltar mais vezes, porque eles eram dos fregueses, quiseram estragar a gorila, e que se ele vai esconder agora, até o fim da vida, ainda mais escondi ele há três meses, e agora já mantém tanto frio, vai menos vezes à malhada, pô, que lá faz ou quase nada, e tem andado num terradinho. Perdei a força e o brilho, está malandro e sorrateiro, deixou de ser garganeiro, está quase sempre a prender com sono, oi, mais ajudável num trimestre pelo dono, que agora, num ano inteiro. Muito obrigado. Isto é tudo brincadeira, esperaria que eu não faço nada, porque pareça mal a alguém. Agora, agora já só digo esta, já que ele disse para mim, e agora digo esta, isto é para o pessoal ali da terceira idade, e para essa gente mais velhos do que eu. Andava um moço na rua, gozando com um velhote, e eu fiz esta poesia, coisas que eu não escrevo nada. de quando eu morrer, esta arte vai comigo para um lugar que eu for. E então fiz assim, e depois disse ao moço, não gozes como um velhinho, e não como um deficiente, trata-os com amor e carinho, se queres ser inteligente. Quando o veres um idoso, seguir com dificuldade, mostra-lhe a tua bondade, que é um ato carinhoso. Se fores um rapaz ditoso, segue por este caminho, arranja sempre um bocadinho para lhe servires de guião, se és um bom cidadão, não gozes como um velhinho. Ele já foi da tua idade, e como ele é, podes tu ser, também chegares a ter igual necessidade. Se tratarem com caridade, é certo que vais ficar contente, se encontrares boa gente, até um dia a tua partida, nunca gozes com quem estás no fim da vida, e não como deficiente. Um homem, quando é rapaz, deve logo pensar no futuro, que chega a um momento tão duro, que quer e não é capaz. Com força já nada faz, e tem que andar devagarinho, arrumado a um pauzinho, os seus passos vão encurtando, e quando os ouvires lamentando, trata-os com amor e carinho. Dá-lhe sempre o teu afeto, não fiques arrependido, pensa no teu avôzinho querido, se também já foi-te neto. Segue este conselho concreto, e nunca vais pensar diferente. Fica sempre consciente, que fazer bem é um prazer, e vai com este proceder, se quer ser inteligente. Muito obrigado. Ora, acabamos de estar aqui em palco, e toda a gente gosta de fazer propaganda, os queijos que têm para vender, no dia 18 de setembro, estou convidado para ir fazer um património ao vivo da Rádio Castrense. Portanto, esse é o ao vivo para quem quiser ir. É no cinema de Casta Verde. E no dia 18 de setembro, no dia 26 de setembro, estou convidado para um património no estúdio da Castrense. Esse aí já é ligado ao rádio 93.0 FM, que é para ouvirem lá o Pararias, que é como eu sou conhecido, a dizer as suas brincadeiras. Agora já só digo outra aula para o Bento e vou-me embora, porque eu gosto muito de dançar. Já agarrei 10 capaces esta noite e danci duas vezes, mas não está mal. Oito negras para a minha idade, mas duas que fui dançar, está tudo bem. Esta é a Lampo Bentinho, porque ela me conhece desta vida. Essa gente mais nova pode dançar rir do quítico, mas não percebe nada. É assim, ó Bento, há dias lá no meu monte, fui buscar água da fonte com um barril de barro. Volto e fui dar vai almoço, vai lá tomar o almoço e abruxar os bois no carro. Eu é que sou o patrão, ouve bem com atenção tudo aquilo que eu pedi-me. Levo as chaves do celeiro, pede ajuda ao companheiro, carreguem a do vitrine. Passou um pouco e depois, lá apalaram os dois a olhar para a minha cara, para ver se eu estava à espreita, se eles se montavam na carreta ou se levavam os bois à vara. Ó Maria, diz à patroa que a comida não estava boa, não tinha tempero na sal. Foi uma comida das piores e se amanhã não estão melhores, as ligas não fazem mal. Diz o criado ao patrão e com grande indignação o responde o patrão para o criado. Não te admite o aparente e pica-me esses bois para a frente, tempera bem o arado. Mas se este arado já está frouxo, quem trocou-me um grande entrouxo, já sem viela nem pego. Pergunta ao meu companheiro, pois sabe o boi-brejeiro todos os dias cai no reino. Anda mal arrasoado, aquele triste coitado que só come palha-sangrão. Desde já fica avisado para os eventos ao mercado. Estou-lhe a dizer ao patrão. O patrão é tão ruim que não tem pena de mim, só me faz afligir. Trata-me como um cão-sendono e eu estou a pender com sono e não me deixa ir dormir. Agora, devagarinho, eu vou-lhe dizer baixinho que é o fit do meu tom. Tanto que eu tenho aturado, para onde é que eu tenho andado? Mas nunca encontrei um patrão bom. A criada é que me ama, leva-me bolachas lá à cama com recheio e conteúdo. É uma santa mulher, mas se um dia puder vai a carreta e os bons e tudo e até qualquer dia a todos. Muito obrigado. Uma grandiosa salva de palmas para o nosso amigo Lionel. Vocês não têm pena disso se perderam. É, não é? Então, olha, senhor Lionel, onde eu estiver, você tem que ir sempre. Era capaz de dizer aqui se calhar um mês de pedagogias, desta só olhar a coisíssima nenhuma. tal é o computador que está nesta cabeça, nesta muxa. Boa, senhor Lionel. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o senhor Lionel. Boa, boa, boa. Estão cá a partilhar, pessoal. Aqui o nosso senhor Lionel é espetacular.